Olá, eu sou Marcelo Ares, médico-fisiatra da ACD, e vou falar sobre os cuidados com a pele. Então, para aqueles pacientes que não têm muita sensibilidade ou que não têm sensibilidade nenhuma nas áreas de pressão, esse cuidado deve ser redobrado agora, estamos numa fase aí de isolamento social e de menor movimentação. Então, por que fazer isso? Para evitar os machucados, as lesões e as temidas escaras. Vocês sabem que as escaras se formam em um dia, mas para fechar, pode demorar anos. Então, como é que a gente previne isso? Já sabe, mantendo a pele limpinha, bem hidratada, usando as almofadas ou as superfícies que foram prescritas e orientadas para vocês durante o seu período de terapias. manter sempre sentado ou deitado em cima dessas superfícies macias que evitam o contato das áreas mais pontudas lá do osso durante muito tempo. Isso é uma orientação que sempre foi dada, mas agora é muito importante ser mantida. também para aqueles que conseguem fazer o puxar. O que é puxar? Esse nome é complicado. Puxar é elevar aqui com o braço um pouquinho durante algum tempo e depois sentar. Elevar a região onde você senta para aliviar a pressão. Aliviando, chega mais sangue naquela região e evita também de formar as escaras. Quem não consegue fazer o puxar, mas consegue se movimentar um pouquinho na cadeira, fazer os movimentos de alívio com mais frequência. É muito importante. Ah, é um lembrete. De ficar mais em casa, ficar mais em frente à televisão, ao computador, vai querer comer alguma coesia. Cuidado para não causar queimaduras. Então, também os banhos, temperatura do banho. Muito cuidado para evitar essas queimaduras que podem acontecer acidentalmente nesse período.